Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vlog de rotina para o nosso canal. Já estamos aqui no horário do almoço. Vou montar o meu prato de almoço agora. Prato aqui. Minha carne. Nossa. Vou zanar a carne ali na airfryer, tá? Um cheirinho de delícia. Todos os dias eu tô batendo suco natural. Hoje eu vou fazer de abacaxi, porque eu já tenho ela congelada aqui. E é tão prático, né, gente? Ter esses saquinhos assim com a fruta congelada já no congelador. É bem rápido, né? Prato do dia hoje. Feijão fresquinho, bife, tomate e arroz com batata, que eu gosto demais. E suco natural para acompanhar. Prato do dia hoje. Prato do dia hoje. Gente, eu não sei se é porque eu estou na reta final da gestação, mas eu tô me sentindo muito, muito, muito cansada ultimamente. Eu não aguento ficar muito tempo em pé. Cansa, sabe? Não aguento fazer muita coisa. Eu fico fadigada. E, ai, eu acredito ser o peso da barriga mesmo. Eu tô com muito inchaço nas pernas, né? Mas, assim, normal, né, gente? Nossa, como eu me sinto cansada. Vocês até me pedem pra gravar vídeo de faxina, né, gente? Olha, sinceramente, eu não tô conseguindo fazer faxina completa. Eu gosto de gravar pra vocês faxina completa, né? Aquela faxina... Aquele faxinão, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe, né? Que eu gosto de fazer aquela faxina completona. Mas eu não vou fazendo faxina completa, gente. Um dia eu limpo o quarto, um dia eu limpo o banheiro, um dia... Eu faço assim, sabe? E faço a manutenção da casa todos os dias. Mas, assim, aquela faxina, né? Do dia todo. Pegar vidro, lavar chama, essas coisas. Eu não tô fazendo dias de folgas do marido. Ele me ajuda bastante, sabe? Quando tem que lavar alguma coisa. Limpar vidros, essas coisas, janela. Daí ele me ajuda pra fazer, né? Porque eu tô desse jeito, gente. Desse jeito que eu tô falando pra vocês aqui, né? Mas logo passa, né? Logo a baby tá aí. E a gente começa a voltar o roteiro à rotina normal, né? Deixa eu aproveitar já, comentar nesse vídeo aqui com vocês. Teve, acho que o vídeo de compras do mês dessa semana. E eu comprei um sabão líquido da Suprema. Que foi motivo, assim, de... Polêmica. Polêmica, gente. Metade do pessoal falou que ele era maravilhoso. E metade falou que era ruim. Que não espumava, que não lavava. Gente, eu já usei ele duas vezes. Só que, assim, eu não consegui ver muita diferença. Porque eu lavei roupas coloridas, né? Então, assim, as roupas eram mais suorzinho e tal, né? Percebi que ele não espuma mesmo, tá? Assim, não espuma tanto quanto os outros sabão líquido. É pouca espuma. Mas hoje, que eu vou aproveitar e lavar essas toalhas de mesa aqui. Eu já vou mostrar pra vocês. Elas estão, assim, bem sujinhas, né? Dá pra ver as manchinhas. Daí a gente já faz o teste juntas aqui. Pra ver se ele limpa ou não, né? Se não espuma e limpa, né? Porque a gente tem essa perspectiva, né, gente? De achar que, por ele não espumar, ele não está limpando. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês na prática. Olha só, gente. Essa toalha de mesa, ela tá aqui com manchinhas de café, né? Cai leite, café. Coisas assim. Manchinhas do dia a dia que qualquer sabão limpa, tá? A gente já fez o teste com outros. É normalmente limpa. Essa daqui tá com algumas sujeiras também, tá vendo? Depois eu vou esticar elas, depois de limpa, né? De lavada. Pra gente ver se saiu essas manchas aqui, tá? São manchas que geralmente eu não preciso deixar de molho. Eu só coloco pra bater na máquina. E a máquina com sabão, ela já limpa, tá bom? Ó, tá vendo? Então vamos lá. Vamos lá que eu vou colocar pra lavar. E já vou mostrar também o sabão pra quem não viu. Este aqui é o sabão líquido. Aqui ele tá falando que rende 62 lavagens. Lavagens, remoção de manchas difíceis. E ele, gente, eu paguei acho que 23 e pouco em 5 litros, né? O galão de 5 litros. Eu achei o preço muito bom. Então eu quis trazer pra testar, né? Vamos lá. Eu vou colocar a quantidade que eu sempre coloco. Mais o amaciante. A minha máquina é uma lave seca, né? Essa aqui, ó. Ela geralmente limpa muito bem as roupas, gente. Geralmente ela limpa muito bem juntamente com o aliado dela. Então vamos ver, né? Vamos ver. Se ele for ruim mesmo, essas manchinhas não vai sair. Daí eu já conto. Olha, gente. Essa aqui é a quantidade que eu coloco de sabão, né? Vou pôr ali no nível máximo. E vou tá usando esse amaciante concentrado. Amaciante nas toalhas de mesa eu uso, gente. Já nos panos de prato eu não gosto, sabe? Que fica com cheiro. Agora as toalhas eu gosto. Aí como ele é concentrado, eu vou colocar só meia tampinha. Muito bom esse amaciante. Eu gosto. O processo que eu vou usar pra lavagem vai ser o lavagem diária. Ó, lavagem diária. Eu vou deixar a temperatura a 40 graus. Só que eu vou colocar no intensivo. Quando tem alguma manchinha, eu gosto de pôr no intensivo que aí ele limpa melhor. E é isso aí. Deixei a câmera ligada ali pra vocês verem o processo batendo. E ela ficou mais de 5 minutos ali. Não espumou muito. Vocês viram? Espumou assim nada quase, né? Nem aparece a espuma. Já outros tipos de sabão, geralmente eu uso o homo, ticsam, ipê. Eles espumam bastante. Ainda mais quando tem poucas peças, sabe gente? Porque eu acho que ele bate assim forte. Então a espuma sai bastante, né? Agora ela já tá ali centrifugando. Então já já eu vou tirar pra mostrar pra vocês, né? E aí a gente vai ver se limpou ou não. Como eu disse pra vocês, essa máquina, ela limpa muito bem. Então assim, eu não tenho muito o que reclamar de sabão líquido, essas coisas, gente. Porque a máquina, ela é boa, sabe? Talvez pra uma lavadora comum faça bastante diferença. Se ela bate muito bem a peça, então acaba limpando melhor. Vou fazer agora um bolo de fubá pro nosso café da tarde. Eu comentei com vocês que eu tava com vontade de comer, gente. Eu sempre fazia bolo de fubá. E daí eu fiquei um tempo sem fazer. Aí já comecei a ficar com vontade. Vou usar esse fubá aqui. Que é fubá mimoso. E é super simples, né? De fazer bolo de fubá com um cafezinho com leite, né, gente? Ai, que delícia. Ai, eu gosto demais, gente. Eu nunca fico sem bolo no café da tarde, viu? Se um dia eu não faço, no outro dia eu faço. Aqui em casa a gente faz bastante bolo. E as meninas comem, o Rony também. Então bolo aqui não estraga de jeito nenhum. Bom, e pra essa receita de bolo de fubá nós vamos usar uma xícara de açúcar, uma de leite, meia de óleo, uma xícara de farinha de trigo, uma de fubá, dois ovos e uma colher de fermento em pó royal. Esse bolo de fubá, ele não fica aquele bolo seco, tá, gente? Ele fica fofinho, bem gostoso. Então pode fazer aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar da receita. E assim ficou pronto. Estou aqui com a minha forma já untada. Vou usar essa aqui de buraco no meio. Ai, cortei aqui algumas goiabadas. Gente, tem só um pouquinho de goiabada, mas eu vou colocar no bolo que fica muito gostoso. Agora é só despejar a massa. Olha só como é que fica a consistência da massa, gente. Bem líquida, mas o bolo ele fica bem fofinho. Agora é só levar pra assar, gente. Esse bolo ele assa muito rápido. No meu forno, em torno de mais ou menos uns 25 minutos, já tá prontinho. A máquina já terminou de bater. Vamos ver agora, gente. Bora ver se saiu limpinha essas toalhas. Vou colocar aqui em cima. Opa! Tô olhando aqui, gente. Aparentemente, as manchinhas saíram, né? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou esticar ela no varal. Estender no varal. Daí acho que fica melhor até pra mostrar pra vocês. A outra tá aqui pro meio, a mais clara. Olha só, gente. Olha só, gente. A maioria das manchas, praticamente tudo limpou. Ficou essa manchinha aqui. Mas de restante, tá tudo limpinho. Ela tava cheia de manchinha, né? Ó. Tá vendo só? Limpou. Bem, o outro lado a mesma coisa. Ó, o outro lado. Aqui pra vocês verem. Tá até mais limpo. Olha. Tá vendo? Então tá tudo limpinho. Ficou assim bem pouquinho, manchinha. Mas no geral eu achei que limpou bem, porque é só o sabão, né? Aí essa daqui... Deixa eu esticar aqui pra mostrar também. Saiu tudo. Que era uma mancha de café, né? Aquela ali, ela tinha mancha de molho de tomate. Então é mais difícil de tirar. Então é mais difícil de tirar. Essa daqui ficou assim, gente. Olha. Tá vendo? Agora me conta aí o que vocês acharam. Ó, do outro lado. Sem manchas. O sol tá batendo aqui, mas acho que dá pra vocês verem. Deixa eu tirar o bolo do forno, gente. Que já tá lá de bom. Tá dourando aqui. Então vai acabar queimando. E já vou contar pra vocês a minha opinião. Depois vocês deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o sabão. Olha só, gente. Douradinho o nosso bolo. Assim, gente. Pelo preço, né? Eu peguei 23 e pouco em 5 litros. É muito barato. Eu achei que até ele fez um trabalho eficiente. Não removeu todas as manchas. Porque, como eu disse, molho de tomate. Essas manchinhas, assim, são mais chatas pra limpar mesmo. Por exemplo, roupas do uniforme. Do Rony, não é uniforme. É as camisetas do Rony, sabe, gente? Que ele chega, às vezes, com mancha de sangue. Como vocês sabem, a gente tem um açougue. Já provavelmente não limparia. São manchas mais resistentes, né? Então, assim, não é o melhor sabão, tá, gente? Mas o preço já diz tudo, né? Mas eu achei bom. Eu vou usar, assim, pra manchas mais leves e roupas coloridas. Pra mim vai ser útil pelo valor. Tá valendo, né? E aí, agora deixa nos comentários a opinião de vocês. E já que estamos aqui falando de marcas, de produtos, né? Deixa eu aproveitar e comentar com vocês. Eu vou gravando e lembrando dos comentários, né? Teve uma inscrita que comentou... Ai, Fer, você deixa de levar um café bom. Por pouca diferença de valor, acaba pegando um café ruim, né? Pra mim que gosta de café. Gente, eu trouxe nessa compra do mês o Café Forte. Que é esse aqui, ó. Ele é das três corações. Esse café aqui é muito bom, gente. O preço dele é ótimo. O café é maravilhoso, tá? Então, assim... Nem sempre o produto mais barato é ruim. O produto é mais caro é o melhor. Essa é a minha opinião. Por isso que eu gosto de testar produtinhos diferentes, tá, gente? Eu gosto quando vocês me dão dicas aí nos comentários. Pra mim testar novos produtinhos. Eu sempre tô comprando através das dicas de vocês. Porque eu acho legal, sabe? Essa troca, assim... Eu falo pra vocês de produtos que eu gosto. Vocês comentam comigo produtos que vocês gostam. É muito bacana. Agora vamos fatiar este bolo. Tá com uma cara linda. Vou pegar um pratinho. Bem fofinho, gente. Muito bom. Olha de pertinho. Que bolo, Brasil. Que bolo. A goiabada desce toda, né? Ó, ela fica bem aqui embaixo. Aqui nesse pedaço aqui não tem. Mas dá pra ver ali no meio. Ela desce toda e fica ali embaixo. Mas o bolo ficou lindo. Perfeito. Com um cafezinho fresco, né? E vou tomar com leite. Eu só tô tomando café com leite agora, gente. Não tô tomando puro, não. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês ali que a Chega da Escola agora. Né, princesa? E ela ganhou o material escolar da prefeitura, gente. Olha só. Veio pra eles agora, né? Em fevereiro. Finalzinho de fevereiro. E assim, tá. Eles tão ganhando por sala. A Diana e a Alice não ganharam ainda. A caixa da Alice já chegou. Ela tá no terceiro ano. Abre aí pra mostrar pra gente, filha. Ela tá ansiosa. Que veio lacradinha, né? O que será que veio aí, hein? Quando eu comprei o material escolar dela, vocês pediram pra mostrar a hora que viesse, né? E eu sei que vem muita coisa legal, gente. A prefeitura daqui de São Roque é ótima. Não sei. Nossa, o que que é? É giz. Giz? Giz. Giz de cera. É giz. Linha premium ainda. Olha, gente. Ele tem um negocinho pra escrever o nome e ele é muito legal. Deixa eu ver de partinho. Nossa, que bacana, gente. É giz jumbo. Ai, a câmera não tá muito legal aqui. Tá desfocando, mas acho que dá pra ver. Gostei, filha. Vem bastante opções de cores também, né? Gente, aqui mostra todas as cores. Ela quer mostrar os detalhes, né? Vamos mostrando tudo, então. Que tem bastante coisa pra gente mostrar. Gente, gente. Tem essa tesoura preta. Ó, vem uma tesoura sem ponta grande, né? Uhum. Legal, bacana. É borrachona, borrachona. Muito boa, gente. Que material excelente. Vem duas. Muito bom. O que que é isso? Isso. É canetinha. Ai, vamos ver. Que diferente. A marca é Brasil. Que lindo, né? Nossa, super bacana. Essa pontinha monta. Deixa eu ver. Ah, que legal. Super legal, hein? É verdade. Gostei. Abre pra gente ver a pontinha dela. Ops, caiu a tampinha. Legal. É bem de qualidade os materiais, viu gente? Não é porque é da prefeitura que é ruim não, né? Aí vem aqui um caderno. Esses cadernos geralmente vocês levam na mochila, caderninho de recado, né? Uhum. Bacana. Esses cadernos vocês ganharam ano passado também, vários, né? Mas a cor é mais escura. É bonito, hein? Ó, vem esses lápis. Ó, lápis com borracha. Que marca que é? Nossa, meu celular não tá focando nada, nada. Nossa, não tá focando nada, gente. Mas todos são da marca Brasil, né, filha? Acho que é por causa da claridade, tá? Muito escuro aqui. Lápis de cor, Faber-Castell. Ó, gente, eu vou ver o Castell. Faber-Castell, eu adoro. É muito bom, né? Gente, eu não uso ainda caneta, mas ganha caneta. Olha, essa eu vou dar pra mim mesmo. Vai dar pra mim? No dela acho que vem também, né? É, mas o meu mesmo. Veio régua. Abre aqui pra gente ver. Olha, olha as canetas. Canetas. E cabelinho. Olha a abelhinha. Fofura da minha vida. Olha os cabelinhos crescendo dessa moça, gente. Olha, gente, a cor dela aqui, bonita. Linda, né? É. Show. Vem uma colinha verdinha e bem bonitinha. Cola bastão. Apontador aqui, ó. Dois. Ué? A outra caixinha deve estar aqui. Não. Você perdeu. Não, eu acho que veio permeado, porque eu não sei. Veio, é, sei lá. Caso quebra de cima, dá pra você usar o outro. É. Estranho, era pra vir a caixinha junto, né? E os cadernos, né, filha? Ah, meu Deus. Esses são os materiais da Alice, gente. Chique, hein? Tá feliz? Tá cantente? Depois vamos ver se das meninas vem tudo igual. Alguns centímetros depois. Seis horas por aqui. As pichucas estão aqui esparramadas no sofá. Assistindo Lilo e Stitch, né, Mi? Lilo e Stitch. Gente, é, esse desenho é super legal, gente. As meninas, nesse horário, geralmente elas assistem alguma coisa na Netflix. É, algum programinha, né? Só que hoje elas resolveram assistir Disney. Aí colocaram esse desenho. A Diana acho que nunca assistiu. Esse, você já assistiu esse, Di? Não, já assisti. Já, filha? Olha aqui. Você já assistiu esse desenho? Tá com vergonha, tagarela? Eu acho que é sono, viu, gente? Porque essa aí ela papeia bastante. Mas esse horário ela já tá, assim, querendo jantar, com sono. Mamãe vai preparar a jantinha, né? Bonecas. E esse horário elas assistem mesmo, gente. Elas já fizeram as tarefinhas de escola, tomaram banho. Aí, enquanto prepara a janta, elas curtem um desenho. E eu mudei a sala, gente. Olha só. Tá o quadro nessa parede. Ficou o corredor. Eu acho que eu tinha mostrado pra vocês, né, como que tava antes. O sofá pra lá, embaixo daquela parede ali, né, cortina, janela. E daí o marido foi fazer uma faxina na sala, que ele tava de folga. E aí arrastar os móveis, né, acabou mudando. E a gente gosta da sala, assim, ó. Fica bem aconchegante, né? O sofá ele fica bem próximo ali da TV. Aí a gente coloca um tapete ali. Aqui eu coloquei pra lavar o tapete. Então, ele tá sem. Mas a gente gosta, gente. Fica muito gostoso a sala, assim. Bom, então vou preparar a nossa jantinha. Não reparem nos meus trajes, gente. Sim, de noite eu tô aqui de pijama. Vida real, né? E pra nossa janta de hoje vai ter uma macarronada. Simples, a bolonhesa. Bem gostosa, tradicional, né? Que todo mundo gosta. É fácil de fazer, gente. Aqui em casa é sucesso. Então vou colocar já água pra ferver. Já tem aqui, ó, a carne mida. Mas ela tá... É... Congelada, gente. Eu acho que tá descongelando, né? Daí terminando de congelar na panela. E olha o tamanho. Olha o tamanho dessa barriga, minha gente. Vou pegar aqui a massa. E essa aqui, ó. O que eu vou fazer hoje, gente? Essa aqui. Que o marido gosta bastante. Eu achei uma delícia, né? Com carne mida, fica tão bom. Eu acho que tá descongelando. Eu acho que tá descongelando. A tratada não tem que ficar de olho, né, gente? Se não cozinha demais, virou uma pasta. E, ai, gente, sabe o que eu tô pensando? Acho que eu vou fazer... É... Ele mais cremoso. Ao invés de deixar só ele com molho de tomate, do jeito que eu mostrei aqui o preparo pra vocês, eu vou colocar creme de leite nesse molho. Vai ficar assim, magnífico, com queijo e parmesão ralado. Uma delícia, né? Uma gordice, né, gente? Gordice. Dá vontade de comer coisa mais gostosa, mais elaborada. Eu acho que vai ficar muito top assim. Bom, gente, agora que ferveu o molho... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como é que tá. Tá o vapor aqui, tá entrando na câmera. Daí, não sei se dá pra ver direito. Tá desfocando um pouco. Olha só que molho bonito. Daí, agora, pra baixar aqui o fogo, eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Ele vai ficar cremoso, gente. Fica uma delícia. Ai, tá pulando aqui. Agora é só misturar. Ó, vou desligar o fogo. Não precisa deixar o fogo ligado, tá? Que o molho já tá bem quente. A gente vai misturar e ele vai virar um molho rosê, sabe, gente? Com carne meida fica muito bom. Pronto. Prontinho, gente. Prato pronto. Fiz aqui também um suco natural de morango com manga. E no meu eu não tô colocando açúcar, gente. Tô tomando sem açúcar. É mais saudável. E eu já tô acostumando. Meu paladar já tá acostumando. E agora vamos jantar. One day I'll change your mind.